E aqui nem um pingo, uma zoada Rapaz, que legal, ó A chuva ali pertinho, moço Vamos ver se ela vai vir, pessoal Essa nuva aí, ó Essa nuva aí, ó Ela sozinha A responsável dessa zoada Dessa chuva Mas que tá chegando aqui, pessoal Ó Parece que ela vai vir Rapaz, claro, você vê Ela tá limpa, limpa, limpa Deixa eu ver essa nuva aí, ó Uma nuva sozinha Rapaz Ó Pra lá e lá não tá chovendo Pra lá Só aqui nessa direção, ó Olha, começou a pingar aqui Olha Parece que vai vir aqui É bonito, ó Moço Uma zoada, rapaz É, pessoal Vou cancelar aqui Começou a pingar já, viu Vou cancelar aqui Parece que ela tá vindo pra cá já Um abraço Fui Pronto, meus amigos Chegou Uhul Chuva É bom demais Vai pra isso E essa é a nossa alegria Chuva, chuva, chuva Pode só capinar o mato, viu O quintal aqui tá cheio de mato Mas nós vamos capinar O importante é chuva Dá pra sua mãe, moço Pintinha limpiando Uhul Coisa boa é chuva, rapaz Aí sim, menino Olha pra isso Aí sim, meus amigos Fica com a chuva aí Fui Pintinha limpiou Obrigado.